Para a equipa do 1º de Agosto, bola para a esquerda, para o meio, Teutónio Odó, lançamento triplo, Canastra, na zona de 90 graus, marca o... Tremo Malix e sexto, tremo posto, Xajar, Clézio, Castro e Tolino Ricardo, marcado por Giovanni Kibinga, passa para Teutónio Odó, debaixo da tabela, Teutónio lançou o saco. O primeiro de Agosto, Tolino Ricardo, meia quadra contrária, na esquerda, lá vai o 7º de Agosto, roda a bola para o centro, Teutónio Odó penetrou, lançou o saco, Xpé, Xpé... Gildo Santos e também Edson Donniema, passa para o 1º de Agosto, Teutónio Odó lançou, marcou o saco, 11 minutos. Neste momento, na quadra, o 1º de Agosto, tem o camisola número 7, o base do Celino Ricardo, o extremo base é o número 5, Geraldo Santos, uma altura que Teutónio Odó marca, triplo, Canastra, na zona alta, 40... O primeiro de Agosto, o primeiro de Agosto, 43... Tabela na esquerda, lançou, bate no aro, ressalto, pareceu uma falta do 15 do Filo, entre a Lamba, os árbitros não disseram nada, ganho de Agosto, Teutónio Odó na direita, vai até o fim, lançou o saco, pela entrada de Teutónio Odó, diante do Faltebar, Xpé, para terminar o 3º período, ataque o de Agosto, Estão de Manoel, Papangulo na direita, vai até o fim, roda a bola para a esquerda, Délcio, Teutónio Odó para o triplo, já lá mora, Canastra... 2 vantagens, 21 pontos para o 1º de Agosto, ao 1º de Agosto, 24 segundos para terminar este período, e se mais, o flip de ela, e o base é o 18, Francisco Rosário, 1º de Agosto, em gestão ofensiva, 106, 53... Rádio de Agosto, 92.0, a TV online do 1º de Agosto, na página do Facebook de Agosto, quando o de Agosto marca o seu 1º triplo do encontro, na esquerda da região, extremo Bassa, Geraldo Santos, extremo Islano Manoel, Papangulo, extremo posto, está a jogar Lizarra Ambrácio, e posto, Teutónio Odó, lança, saco, triplo, Teutónio Odó, a jogar bem fora da sua zona dos 10 pontos convertidos, já que tinha 23 entradas nesse período, o Petro tem 18, Teutónio Odó, tem direito a mais um lançamento, concentra-se o posto de Agosto, lançou finalmente, marca, 77, 71, foi falta antidesportiva, posto de bola para o de Agosto, ganha por 77, 71 agora, grande movimento...